Um jogador árabe tava encerrando a carreira, aí o Sheik foi contratou o Mila pra fazer o jogo de despedida dele. Aí na época do Mila tinham Thiago Silva, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Dida, o Beckerham jogava, Pirlo. Ninguém conhece os jogadores que tão no Catar, pô. Aí ele não me conhecia, né? Aí eu dei uma bagunçada no Pirlo. Aí até o Pirlo me deu um soco na barriga assim, uma discussão assim, assim. Aquele velho drible. Do lado brotou o cara ali parado e uou. O Pirlo, que isso? Que esse cara, mano? Meu, Gatuzzo dá uma porrada, irmão, né? Gatuzzo é... O problema é não achar, né? É!